A consultora imobiliária CBRE Portugal apresentou recentemente um estudo com as tendências para este ano no mercado imobiliário. As perspetivas são de crescimento e de aproximação aos níveis registados antes da pandemia. Eu acho que vamos, em geral, ter um ano imobiliário bastante interessante e bastante razoável. Relativamente ao mercado de investimento, nós, em 2021, assistimos a um volume de investimento na ordem dos 2,2 mil milhões de euros, que compara com cerca de 3 mil milhões de euros no ano anterior, quando o ano record foi, em 2019, com o valor de 3,8 mil milhões de euros. O interesse e o apetite por parte dos investidores no mercado português mantém-se absolutamente intacto. As intenções de investimento em Portugal são muitas e variadas para uma quantidade alargada de setores. Em 2022, nós acreditamos que vamos voltar a um patamar de investimento bastante alto, próximo de anos recorde. Esse ano recorde teria que ser superior a 3,8 mil milhões de euros. A área da logística e os conceitos de living vão estar bastante ativos. A logística, em 2021, fruto também de uma grande evolução de tudo o que é o e-commerce, passou a ter uma procura por parte de operadores muito grande. Só o volume de absorção, diga-se de arrendamento de armazéns em 2021, foi o dobro da média dos 5 anos anteriores. Nunca como agora houve tanta procura por terrenos para desenvolver projetos ligados à logística. O setor dos alternativos, de facto, é um conjunto de setores que fogem aos setores tradicionais. Falamos em tudo o que são conceitos de living, em que falamos de residências sustantes, falamos de residências sêniores. Falamos na área da saúde. Há investidores a comprar ativos ligados à saúde em Portugal. Incluímos neste grupo dos alternativos ativos como, por exemplo, data centers. têm atraído cada vez mais o interesse de investidores a nível global e Portugal não é exceção. No mercado residencial, os preços das habitações não vão descer. Falando então agora de residencial, o mercado em 2021 registrou o maior número de venda de casas de sempre, cerca de 200 mil casas. Nós estamos à espera que em 2022 esse número cresça ainda cerca de 10%. Infelizmente, não vamos assistir ainda a uma redução de preços porque a procura cede muito a oferta. Fala-se muito no que é a habitação para arrendamento e no crescimento desse mercado. Existe, de facto, capital para investir por parte de investidores nesse tipo de projetos e esses investidores estão interessados em ter grandes blocos de apartamentos para arrendamento habitacional. O sentimento é de otimismo para os próximos meses do ano.